O principal ponto dessa história toda, Bolsonaro é um ladrão, ladrão canalha, ladrão da pior espécie. É diferente esse caso do Bolsonaro agora, como aconteceu no caso do Lula. Nós, até hoje, até esse exato momento, nós estamos esperando as provas concretas de que o Lula realmente roubou e de que existe esse dinheiro que foi encontrado na conta do Lula. Cadê esse dinheiro? Nós estamos esperando as provas de que ele era dono lá do sítio de Atibaia, de que ele era dono também daquele apartamento lá no Guarujá. Nós estamos esperando achar dinheiro na conta do Lula. Cadê esse dinheiro? Cadê as provas? Ah, Cláudio, mas você tá negando algo que é óbvio. Não, pra mim não é óbvio. Se roubou, tem que ter uma prova. No caso do Bolsonaro, é completamente diferente. Existem uma abundância de provas. E não é só isso. A Polícia Federal, ela conseguiu pegar uma quantidade tão grande de evidências que não tem como negar. É impossível negar. A Globo News fez um resumo da história que eu vou trazer agora pra você. É um documento muito extenso. São vários volumes dessa investigação. E claro que a gente voltou o nosso olhar ali pro relatório da Polícia Federal, que é o relatório que traz, portanto, o pedido de indiciamento de 12 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. E pra gente entender um pouco desse relatório, que é muito extenso, são mais de 400 páginas desse relatório, A Polícia Federal foi desenhando ali ao longo das páginas como é que funcionava na prática essa venda de joias durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, o que a PF conclui ao final do relatório é o seguinte, ao pedir, por exemplo, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por peculato, associação criminosa e também por lavagem de dinheiro, é que a PF está indicando que há indícios de que o pagamento do custeio do período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu nos Estados Unidos, e aqui cabe a gente fazer esse retrospecto e relembrar, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o Brasil ali no dia 30 de dezembro em destino aos Estados Unidos e fica lá até abrigo. O que a PF está entendendo é de que durante esse período o custo do ex-presidente Jair Bolsonaro e da família dele lá nos Estados Unidos pode ter sido pago com o dinheiro dessas joias. E por que a PF está entendendo isso? E aqui a gente vai trazer um outro personagem que é o Marcelo Câmara, assessor, foi assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, segundo a Polícia Federal, ele passa ali, logo após o segundo turno das eleições, a cuidar dessa parte financeira do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a PF identifica o seguinte, que em dezembro houve uma transferência de uma conta do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui do Brasil para uma conta nos Estados Unidos. E aí, quando a PF faz aquela busca e apreensão e pega o material ali com o Marcelo Câmara, chega a um material que seria uma planilha de Marcelo Câmara apontando e prestando contas ao ex-presidente Jair Bolsonaro também em abril de 2023. O que a PF, ao cruzar essas informações, o que ela vê? Que o dinheiro ali que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha transferido em dezembro e estava ali ainda em abril era a mesma, era um valor muito próximo, muito semelhante. E por isso a PF conclui que há sim essa transferência, nessa venda de joias, esse dinheiro dessas vendas sendo entregue, esse dinheiro em mãos. Ou seja, em espécie ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a PF indicando que essa é uma prática para justamente colocar ali a lavagem de dinheiro em curso. Bolsonaro vai para os Estados Unidos e ele vende essas joias roubadas lá nos Estados Unidos para se manter lá ou para ter algum dinheiro. O mais absurdo dessa história é que os bolsonaristas aqui no Brasil colocaram mais 17 milhões na conta dele. É absurdo. Isso é absurdo. Nosso país realmente não tem condições. Se você hoje ainda defende este ladrão, você é um mau caráter. Você quer a vagabundagem total no país. Se você ainda defende esse ladrão. Ladrão canalha. E ainda, as pessoas ainda deixaram esse cara milionário. Mais milionário ainda. Porque esse caso, que no começo foi noticiado, 25 milhões, 24 milhões, na verdade, o valor é de 7 milhões de reais. 7 milhões. Resolve a vida de qualquer brasileiro. Mas qualquer brasileiro. É claro, aqueles 5 bilionários é dinheiro de pinga. Mas o brasileiro, pelo menos 53% da população, ganha até 2 salários mínimos por mês. Você imagina 7 milhões na vida dessas pessoas. 7 milhões na minha vida. Resolve a minha vida para sempre. E eu ainda consigo ajudar o meu papai, minha mamãe, minhas irmãzinhas, meus filhos, meu netinho. Ajuda todo mundo. Com 7 milhões. 7 milhões é muito dinheiro. E não tem como fugir. Não tem como dizer que não. Eu vou trazer para você agora um vídeo. Só pedindo para você dar o like. Dê o like aqui, por favor. Se inscreva no canal. Dá essa força para a gente. Se inscreva aqui no canal, por favor. Ajuda a gente a chegar nesses 600 mil inscritos aqui, nesse mês de julho. Aliás, a gente está muito feliz. Não era para a gente estar tão revoltado assim. Porque a gente ficou entre os 20 melhores do IBESTE. Estamos felizes. Obrigado a você que votou. Estamos entre os 20 melhores do Brasil sobre influência de política. Então, obrigado a você também que nos ajuda. Fica até o final do vídeo. Temos aquela dica especial da renda extra para você. Mas eu quero colocar agora para você esse vídeo, que eu considero muito importante, para você ver como que são robustas as... Em primeiro lugar, a investigação na Polícia Federal e as provas contra o Bolsonaro. Olha só. Esse vídeo, ele mostra... Já tem aquela correção, não é 25? É 7 milhões. O hotel onde o Bolsonaro recebeu dinheiro. Aqui nós temos o quarto do hotel onde o Bolsonaro recebeu dinheiro, com fotos e tudo mais. A diária de 6.300. A sala de reuniões onde o Bolsonaro teria recebido dinheiro. Aqui é a jornalista que deu a informação do local onde ele recebeu dinheiro. Aqui é a foto da reunião no dia em que o Bolsonaro recebeu esse dinheiro. No dia em que o dinheiro foi entregue para ele, a foto da reunião. E aí, a pergunta do UOL, Bolsonaro honesto? É claro que não. canalha, ladrão, cara de pau, golpista, safado. E a gente está trazendo para você essas informações aqui, porque ainda vamos ver um número enorme de pessoas que vai defender o Bolsonaro a qualquer custo. Porque nós temos realmente uma quantidade enorme de pessoas aqui no Brasil que prefere isso. Prefere defender um ladrão, um canalha, como se não tivesse mais ninguém da direita para defender, né? Está cheio de candidatos de direita aí que não é ladrão. Mas eles têm que defender justo o Bolsonaro. E agora a gente vai ver essa grita. A última informação que chega, isso acabou de chegar, tá? Fala sobre a Micheck. E eu vou ler aqui para você essa informação. E já adiantando, tá? Que a gente vai fazer a cobertura total. São centenas de páginas. A gente vai trazer aqui para você a cobertura. Mas agora, de imediato, o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, ele pediu ajuda à assessora da Micheck. Para enviar essas joias aos Estados Unidos. Segundo esse relatório, o relatório final do inquérito, ele fala exatamente a respeito disso. Houve uma participação da assessora da Micheck. Agora fica essa situação. Será que a Micheck também está envolvida? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Mas eu quero saber de você. O que você acha a respeito disso? Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. São duas perguntas. A primeira é se você acha que há envolvimento de outros familiares, além do Jair Bolsonaro, da Micheck, dos filhos e tudo mais. E a segunda, eu quero que você responda aqui, se possível for, se você quiser, se vai acontecer agora o momento em que os bolsonaristas vão cair na real e vão parar de defender esse ladrão. Coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Dá essa moralzinha aqui para a gente. E a gente também pede para você entrar em contato nesse primeiro... Olha, eu vou colocar num comentário fixado. Você vai entrar aqui num comentário fixado. E a gente vai colocar aqui para você o link para você ir direto para o WhatsApp. E aí você vai conversar comigo. Eu vou explicar para você. Eu vou trazer detalhes para você sobre como você vai ter essa renda extra. Um negócio que é seguro, não é maluquice de internet. É algo importante. Se você viu o último vídeo do Tiago Santinelli falando a respeito disso, ele fala até o meu nome, ele explica detalhes sobre isso. Então, entre aqui nesse comentário fixado que você vai entrar direto no canal do WhatsApp para a gente conversar. E você ter... Eu torço muito para que você tenha condições de ganhar esse dinheirinho a mais aí, de ter essa renda extra. E não se esqueça, você pode ajudar o nosso trabalho, você pode ser membro aqui do canal. Avalie essa possibilidade, ser um membro do canal, ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Semana passada recebemos mais um apoiador. É uma luta diária. Pense nessa possibilidade, tá bom? E a gente também pede para as pessoas que puderem, se você puder, se você quiser, agora no começo do mês as pessoas estão recebendo. Se você puder nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, é muito importante. Todos os dias, de segunda a segunda, a gente está trabalhando aqui para você. Mesmo quando acontecem alguns probleminhas, como aconteceu agora, de eu ter quebrado o meu computador. Mas já estou arrumando, tá? Então dê essa força para a gente, porque só para consertar esse computador aqui já foi uma grana. Computador caro. Só o Solid Disk aqui foi mais de 500 reais. Então dê essa força para a gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Eu sou o Clayson.